E aí galera, muito bom dia. Hoje é sábado, dia 15 de setembro. Agora são 7 horas e 40 minutos. Eu tô aqui na BR-376, aqui próximo a... quase chegando aqui em Guairaçá, próximo a Luanda, né? Acabei de passar ali em Nova Londrina ali, mas é... vamos ser meio rápido aí, não vou ficar perdendo muito tempo com patati e patatá. Mas esse vídeo aqui galera, é pra dar um recado. Quem dera, né? Bastante gente assistisse e pensasse no assunto. É pra dar um recado pro povo brasileiro em si. A dúvida que muitas pessoas estão falando assim, pô, mas é... em quem que a gente vai votar? Em quem que vamos votar? Muitas pessoas estão com dúvida, né? Em quem vai votar. A dúvida eu acho que não deveria ser em quem vai votar, mas sim em quem não votar. A pergunta deveria ser em quem não votar. E a resposta também é muito mais simples. O povo tem que analisar, entendeu? Puxar na memória. Puxar na memória. Essa classe de políticos que estão aí. A grande maioria, pessoal. A grande maioria... Tá envolvida com corrupção. A grande maioria. Então a gente tem que tentar buscar informação. Busca informação aí no seu estado, na sua cidade, na sua região. Busca informação de quem não está envolvido. Pelo menos, né? Que já é um passo bem significativo. Adianta a gente querer cobrar que a corrupção acabe, ser contra a corrupção, isso e aquilo. E votar nesses políticos que estão aí com o rabo preso. Ah, mas não foram condenados. Não precisa ser condenado. Analise as provas. Se depender de ser condenado, todo mundo sabe o que o STF faz. A justiça, né? Em si. Não só o STF. Mas a justiça em si. A morosidade com que eles agem. Protelando decisões importantes para o povo. E sempre acobertando e defendendo os bandidos. No estado onde eu moro, no estado do Paraná. O próprio candidato ao governo do estado. Ao governo do estado, não, desculpa. Senador. O Beto Richa. A justiça prendeu ele lá. Numas conversas que teve lá. Falando de propina. Mas usando uma outra linguagem lá. Tico-tico. Foi preso. Lógico, para averiguações. Não iria ficar preso em definitivo ainda. Mas a justiça faz isso para que não escondam provas. Não destruam provas, né? Mas vai lá o homem que mais solta bandido no país. O tal do Gilmar Mendes lá. E dá o habeas corpus para o cara. Então a gente não pode depender deles. Não pode depender da justiça. Esperar a justiça condenar para a gente saber quem que é. Quem. É só buscar o histórico. Noticiário sai toda hora. Lógico, tem que verificar se é verdadeira a notícia ou não. Não dá para acreditar em tudo que é notícia sem verificar a fonte. Mas mesmo assim, a gente está com a faca e o queijo na mão. Para poder escolher o... Não vou dizer os melhores, mas os menos piores. Porque você não tem como adivinhar se o cara vai entrar lá e vai mudar... Vai passar a jogar no outro time, né? Mas a pessoa não sendo denunciada, não tira sido denunciada. Eu diria até mais. Eu diria nem mesmo ser citada. Né? A não ser que tenha sido citada e depois foi verificada pelo Ministério Público. Que não há prova suficiente. Aí fica teu caráter. Eu mesmo... Pessoa... Foi citada em delação, essas coisaiadas. Para mim já está fora da minha lista de voto. Já está fora da minha lista de voto. Então a gente não pode querer cobrar que a corrupção acabe, Mas ficar votando no... Nos mesmos, né? Ficar votando nessa corja que está aí. Eu não entendo certas coisas. Minas Gerais, um estado tão grande e tão importante para o país. Me dá... Tenho notícia, né? Por essas pesquisas aí. Se bem que eu não acredito em muitas delas. Mas mesmo assim, me diz que Dilma Rousseff está liderando a campanha para o Senado. Que o Aécio Neves está em segundo lugar. Agora não sei. Ele não é mais candidato a Senado. Está entendendo? No Paraná ali, Beto Richa estava encabeçando as pesquisas para o Senado também. Eu não entendo essas certas coisas. Lá no estado de Alagoas, o Renan Calheiros, o filho dele. Eu não entendo o Jacques Wagner na Bahia. O que o povo tem na cabeça? O que o povo tem na cabeça? Na verdade, eles não têm. Eles não têm informação e não buscam informação. Não buscam informação. É complicado. Tem muitos lugares que as pessoas realmente não têm acesso. Mas a maioria tem. Então não tem desculpa. Como é que eu vou votar num cara que está envolvido, foi citado? Sabe? Não tem cabimento. A gente tem que buscar informação. Vamos tirar esse povo de lá. Ou diminuir o máximo que a gente puder. O que tiver nas nossas mãos, temos que acabar com esse... Sabe? É complicado. Não confia na urna eletrônica, mas que outra esperança que nós temos? No momento, a gente não tem nenhuma outra esperança. A gente não tem nenhum outro meio. Intervenção militar não vai acontecer. Se bem que eu queria. Mas é difícil. Então está na nossa mão, povo. Está na nossa mão, Brasil. Está na nossa mão. Tentar mudar. Sabe? Pelo menos melhorar um pouco a situação do povo. A nossa situação. Coloca gente nova. Coloca gente que não seja ligado a... Sabe? Essa maracutaia toda. E presta atenção em quem está por trás também. Adianta eu pegar e votar num cara lá que nunca foi deputado. Ou nunca foi senador. Ou nunca foi isso. Mas tem que ver quem é o padrinho dele. Quem que está ali. Sabe? Ah, mas daí não vamos votar em ninguém. Não. Não é que eles não vão votar em ninguém. Mas escolher. Sabe? Tentar escolher. Fazer numa peneira. O máximo. O máximo. Refinar o máximo. Que tem gente boa. Tem gente bem intencionada. Só que não são eles que estão no poder. Sabe? Então... Eu acho que a gente tem que... Tentar fazer a nossa parte. No meu rol, né? Na minha lista de candidatos... Possíveis... Pra voto... Pode apostar. Não tem nenhum envolvido em corrupção. Não tem nenhum. Isso eu afirmo pra vocês. Tanto que meu único voto decidido... Decidido mesmo é o voto pra presidente. Eu não preciso falar pra quem eu vou votar, porque vocês sabem. Se eu falei tudo isso... Não preciso nem falar o nome de quem eu vou votar. Mas é ele mesmo. Entendeu? Eu já falei 17 vezes. É ele mesmo. Certo, galera? Então vamos repensar. Vamos pensar positivo. Que tá na nossa mão. E vamos parar com esse negócio de divisão. Nós e eles aí. Estamos todo mundo no mesmo barco. Mas temos que todo mundo ter o mesmo pensamento. Sabe? O que a esquerda quer é dividir o país. Procurem lá um livro do Lenin. Tem lá os 10 mandamentos do comunismo. O leninismo. Tem 10 mandamentos lá. Vocês vão ficar abismados. Procurem pra vocês verem. Esse é o que a esquerda quer. Elas querem implantar o caos. Certo, galera? E não vamos atrás desses... Essas coligações aí que vocês vão acabar se lascando. Beleza? 17 na cabeça. E vamos mudar o Brasil. Vamos escolher certo. Vamos ver quem não tem passado sujo. Quem não tá envolvido com nada. A Terra abençoe aí. Tudo de bom. E vai dar tudo certo. Tudo de bom, galera? Tchau. 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 Tchau.